Política se vence com estratégia. É necessário ter uma estratégia política bem articulada e, às vezes, na política, infelizmente, você tem que acabar dormindo como inimigo. Exemplo, é o que aconteceu com o Alckmin e com o Lula, que a gente sabe que inimigo, inimigo, não era. Mas eram opositores, cada um em busca do poder. Acabaram tendo que se juntar porque ninguém conseguiria derrubar. Bolsonaro. Estou falando isso e já tem uma nova estratégia, matéria do Estado de Minas. Olha só, o Nicolas Ferreira vem trabalhando para trazer os prefeitos para o PL e para a direita em Minas Gerais. Abre aspas, quem ganha em Minas, ganha no Brasil. Por isso, o PL já está traçando suas estratégias, mirando em extensidades do Estado. Na semana passada, Bolsonaro foi indiciado pelo caso da Joias e, mesmo assim, isso aí não abalou a popularidade do Bolsonaro. Pelo contrário, a impressão que se tem é que aumentou a popularidade dele. Já existe aí uma lenda urbana, ou dados que já demonstraram isso também, de que o presidente que ganha em Minas Gerais, ele ganha no resto do Brasil. É histórico. Todo presidente que ganhou no Brasil, em Minas, ele teve vitória também. Todo presidente que perdeu, teve derrota em Minas Gerais. Isso acontece com Minas, não com outros estados. Então, às vezes, um presidente ganha no estado de Goiás, mas perde no resto do Brasil, como foi o caso da última eleição. Em Goiás, foi Bolsonaro até na veia, mas não deu certo. Em Minas, Lula teve uma margenzinha de diferença. Então, há uma história aqui de que Minas reflete o Brasil. Então, até acredito que há um balanceamento muito grande. Por quê? Porque a esquerda é... Nordeste é a esquerda. Então, o Nordeste tem uma base da população muito grande, muito peso e muito voto para o Lula. Para a esquerda, como sempre. Então, tipo assim, enquanto tem uma divisão menos acirrada, por exemplo, Goiás, Centro-Oeste, tem uma tendência bem maior para a direita. Lá no Nordeste é quase que em peso. Tem estado que é peso geral para a esquerda. Então, isso faz um balanceamento. E aí, dizem que o fiel da balança é Minas Gerais. E eles, acreditando nisso, estão apostando em Minas Gerais. E aí, ali, eles têm uma figura que possa-se dizer que, pelo menos a nível de rede social, depois de Bolsonaro. Eu acredito que o Nicolas Ferreira seja uma das maiores potências hoje na política brasileira. Vamos lá. Teve um ponto que chamou muita atenção. Acho que é consciência. Você deve conhecer o Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo, comentarista da Band, da Band Notícias. E ele dizem, e ele fala que não é verdade, que ele foi um grande defensor da Lava Jato e antipetista. De 2022 para que ele virou a chave e hoje... Ai, 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 se falar mal do Lula perto dele. A coisa fica feia. Teve um momento, assim... Foi até constrangedor. E eu acho que foi dor na consciência. Durante uma entrevista, a menina que estava conversando, ela falou, olha, porque existem pessoas que antes eram grandes defensoras da Lava Jato, como até os ministros supremos, e agora já não são mais, criticam a Lava Jato. Ele já deu pulo. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui está circulando em todas as redes sociais, mas parece que é carapuça civil, né? Dá uma olhada aí, nesse trecho aqui. A publicação é do Mário Frias. Nós percebemos que muitas pessoas eram defensores da Lava Jato alguns anos atrás, enquanto no começo apenas alguns partidos políticos eram investigados e processados. Essa é uma acusação de fato, enquanto a minha é falsa. Com o passar do tempo... Eu não acusei ninguém aqui. Não, 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 senhora, eu participo do debate faz tempo. O senhor poderia deixar a palavra? Eu participo do debate faz tempo. Obrigada pela justiça. Mas não venha com... Então, no passado, até membros do Supremo Tribunal Federal defendia a Operação Lava Jato. Mas quando a operação... Uma pessoa educada quando fala é outro nível, né? Você viu a postura da mulher? Não, o senhor poderia deixar eu terminar de concluir aqui? Eu não acusei ninguém. Pois é, mas me parece... E é só a minha impressão, tá? Só a minha impressão. É consciência pesada, tá? Consciência pesada de saber que está defendendo hoje o PT, do petrolão, do mensalão, uma pessoa que sabe que isso foi verdade. Pois é. É, cada um no seu... Cada um, né? Cada um que traça o seu caminho. Mas ficou estranho. Essa cena ficou. Estranho mesmo? É o Biden. Porque o Biden... Ah, o Biden vai dar dor de cabeça pra esquerda lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Trump vai detonar o Biden. E tá todo mundo querendo que o Biden saia e já falou que não vai dar um centavo mais de doação pro Partido Democrata se o Biden continuar. Biden quer largar não, gente? Vai ficar. O Biden envia carta a democratas para reafirmar a continuação na disputa eleitoral. Até lá o partido não ganha dinheiro. Até lá não se define quem vai ser. Até lá o povo para de doar. As empresas esquerdistas aí, Netflix, Disney, param de doar pro Biden e pros democratas. Eles perdem tempo. Enquanto isso, a campanha do Trump vem de vento em polpa. Uma carta divulgada na manhã da segunda-feira, Biden se dirigiu aos democratas do Congresso americano e pôs fim às especulações sobre o futuro da campanha dele pela presidência. Isso é maravilhoso pra quem torce pro Trump. É maravilhoso. A não ser que eles estejam apostando que as pessoas vão ficar com dó do Biden pra votar no Biden. Não vai rolar, não. Ninguém vai ficar com dó do Biden colocando a reta, o seu país na reta, e não. Então, meu amigo, o Biden, ao fazer isso, o Trump deve estar rindo de orelha a orelha. E o Lula... Ah, o Lula deve estar triste com essa decisão do Biden. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Vamos falar do Tarcídio Freitas. Cara, eu sou fã da gestão do cara. Então, ó, tem gente que fica bravo comigo. Mas, em Goiás, o pessoal tem uma aprovação extrema do Ronaldo Caiado, que mudou a questão da segurança pública de Goiás. Então, eu gosto do Caiado. Tarcídio, pra mim, é um dos melhores políticos da atualidade. E ele é tipo... Não tô falando que ele é a maior liderança política. Diferente. O Bolsonaro é a maior liderança política da atualidade. Mas o Tarcídio é um fenômeno também de uma forma diferente. E eu já tinha falado isso algumas vezes aqui no editorial, mas o Mota, da Jovem Pan, ele foi mais específico nessa discussão. Eu queria que você ouvisse pra você entender um pouco sobre, sabe, a atuação do Tarcídio Freitas dentro da política nacional. Em minha opinião, o governador Tarcídio é um outro fenômeno da política brasileira. É um fenômeno de uma natureza diferente do fenômeno Bolsonaro. Tarcídio é um gestor. Ele é um técnico excepcional que conseguiu fazer essa transição pra política. Agora, quem já conversou com o governador Tarcídio fica extremamente impressionado, porque ele dá a impressão de entender de tudo. Ele, quando fala de economia, quando ele fala de finanças, quando ele fala de um projeto de construção de uma rodovia, ele realmente entende os detalhes do que ele está falando. Ele, frequentemente, entende mais do que o técnico responsável pelo projeto. Isso se aplica, inclusive, à segurança pública. O governador Tarcídio rapidamente se tornou um dos governadores que fala com mais propriedade sobre segurança pública. Outro dia ele citou a teoria econômica do crime, o que é um assunto que pouquíssima gente conhece no Brasil. Agora, a gente pode perceber uma certa incompreensão com o perfil do governador Tarcídio e, por que não dizer, uma certa inveja em outros políticos. Isso você pode ver da forma com a qual boa parte da mídia se refere ao governador Tarcídio, usando a expressão extrema-direita. Quando a gente usa a palavra extrema associada a uma posição política, a gente está falando da disposição de quebrar a ordem legal, de usar violência, de criar campos de concentração, de fazer atentados, de assassinar inimigos, impor censura, criar polícia política. É isso que faziam os grupos de extrema esquerda na Europa, terroristas, as brigadas vermelhas, o Biden-Maroff, o ETA na Espanha. É isso que faziam os regimes fascistas na Itália e na Alemanha. E eu já até falei com vocês sobre isso, que é uma estratégia da esquerda, da extrema esquerda, em tentar jogar a pecha de que a direita não cabe no debate político. Ela é extremista. Ela não consegue discutir uma pauta política democrática. E é uma canalice sem tamanho que a esquerda faz e que a imprensa faz. Porque eu não sei se vocês viram a democrática esquerda lá da França quando perdeu o depredor, quando ganhou o depredor também. Isso é extremismo. São as pessoas que atacam qualquer um que pense diferente delas. Esses, sim, são extremistas. Esses são sujeitos que não estão abertos ao debate democrático político. Mas vamos lá. Vamos falar de política de São Paulo? Já que eu citei o Tarcísio de Freitas aqui e comungo muito do entendimento de que o cara é um cara, às vezes, até incompreendido, né? Mas ele realmente tem uma preparação de gestão ímpar, ímpar. Mas o Bolsonaro está apoiando para São Paulo uma figura que não tem essa preparação. E, assim, sinceramente, eu não entendo como isso aqui ainda está fluindo, né? O MDB, que é o partido do Nunes, reavalia palanque de Ricardo Nunes com a presença de Bolsonaro, tá? É o seguinte. Esse caso das joias está tendo repercussão em todos os jornais. E aí o partido do Nunes, e aqui não é o Nunes, é o partido do Nunes, segundo o blog do Noblá, está com nojinho ou com medinho de colocar o Bolsonaro no mesmo palanque do Nunes e ter rejeição ao Bolsonaro em alguns setores que o Nunes transita muito bem, como setores de centro-esquerda das periferias de São Paulo. Muitos das periferias de São Paulo são petistas de carteirinha ou são figuras que estão um pouco decepcionados com o PT, mas ainda confiam no assistencialismo, na ajuda do Estado, na ajuda da Prefeitura com um auxiliozinho aqui ou ali, tá? Então, estão aí observando se vai valer a pena o Ricardo Nunes subir num palanque com o Bolsonaro para pedir voto. Então, a ideia que você tem aqui é de que vão pensar muito bem onde vai ser o palanque do Bolsonaro com o Nunes, Maria Lima, algum lugar nesse sentido. E também, se o caso das joias vai manchar a reputaçãozinha do Nunes, né? Pois é. Vamos lá, pessoal. Vou trazer um vídeo para vocês de um debate que eu achei até um pouco de covardia, tá? Se você tem pelo menos a quinta série é de direita, debater com alguém de esquerda é meio covardia, porque você vai limpar o posicionamento do cara, porque não tem argumentos, não tem argumentos. Principalmente quando o assunto é economia. Eu quero que você assista aqui, tá? Mas que... Uma lapada! Uma lapada, tá? Que o cara deu aqui no Jornalista de Esquerda. Acompanha aqui comigo. Obrigado por esclarecimentos ao PP. Seu fez melhor do que nós, colocando o PP no seu lugar. A vitória do rentismo sobre a racionalidade. A vitória da Faria Laime, que prefere ganhar dinheiro, investir em títulos da dívida pública e receber 10,5% do que investir na produção. Bom, pra começar aqui, PP, eu respeito muito as suas opiniões jurídicas, aí você realmente entende aí da área de direito, mas sinto muito de economia, você não entende muita coisa, dá pra ver pelos seus comentários. Vou começar aqui com algumas coisas. Tira o Campos Neto da jogada, tá? Quem decide a taxa de juros do Banco Central não é apenas o presidente, é um colegiado de oito diretores mais o presidente, ou seja, o presidente é apenas um voto. Então tira o voto dele. Vamos olhar quais foram os quatro votos do indicado do Lula. Todos foram unânimes pela manutenção. Então é muito fácil tentar encontrar um bode expiatório, quando na verdade todos os outros diretores votaram de forma unânime. A segunda coisa, quando dizem que o Campos Neto tem uma atitude muito diferente, olha, se ele não tivesse um Banco Central independente, em que mundo, que em véspera de eleição, ele aumentaria os juros de 2% pra 13,25% em véspera de eleição no mandato aí, quando era o governo Bolsonaro? Então isso mostra que o Banco Central tá cumprindo o seu papel de manter o poder de compra da moeda, tanto é que a inflação aí tá dentro da meta esperada, né? E também do mandato dual. Você disse que em todos os países do mundo o Banco Central tá preocupado com poder de compra e com atividade econômica. Isso não é verdade. Em diversos países, o único mandato é apenas manter o poder de compra do papel da moeda. Sendo que no Brasil, além disso, tem atividade econômica. Obrigada por isso, Clarece. Vamos lá, vamos entender. A esquerda vive de fake news e de narrativa. É simples assim. Só que o mercado não é burro pra acreditar nessas fake news e nessas narrativas. O Lula, com toda a turma da esquerda, tá tentando jogar nas costas do Campo Neto a responsabilidade pela taxa de juros alta. A responsabilidade nunca é do Lula. Inclusive o negacionismo do Lula em relação às suas responsabilidades é estarecedor. Mas o que que tá acontecendo? Ele fala que a culpa é do Campos Neto. O que ele não conta, que não é o Campos Neto que define a taxa de juros, é o Copom. É um grupo com vários participantes, inclusive nomeados pelo Lula. Que definem se o Lula tá falando besteira demais e eles têm que manter o juro alto pra controlar a inflação, ou se não, se o Lula tá fazendo a responsabilidade fiscal, se tá tudo bonitinho pra poder liberar mais crédito pras pessoas. E o que acontece? Campos Neto não votou. Quem votou foi o Copom e foi unanime. Até os indicados do Lula falaram, ó, deixa o juro alto porque o Lula tá fazendo merda. Agora, o discurso dos esquerdistas é a culpa é tudo do Campos Neto. Ah, o Campos Neto é um cara que, meu Deus, ele é mauzão e mantém a taxa de juros alta. Tá de brincadeira, né? Nem todo mundo é otário o suficiente pra ficar acreditando nesse discurso da esquerda, né? E aí, lavou a alma aí de quem tem um, pelo menos, o tic-tac funcionando pra explicar pra esse pessoal da esquerda que não entende porcaria nenhuma de economia. Vamos falar do Milley? Bora lá. É, o pessoal tá todo nervosinho aí porque o Milley não deu atenção pro Lula, né? Matéria do Metrópolis. Em sete meses, o Milley não foi, como presidente, a nenhum país sul-americano. criticado pela direita e pela esquerda, né? No encontro do Mercosul nessa segunda-feira, Javier Milley vive um isolamento sem precedentes na América do Sul para um presidente argentino. Vocês estão de brincadeira? Que... Vocês têm coragem de postar um vídeo com uma matéria como essa? Criticado pela direita. Qual direita criticou o Milley de ter vindo na CPEC? Qual direita que vocês estão falando? Isolamento? É o Milley que não quis estar com o Lula. É o Milley que optou em não ir pela... lá no Mercosul. O quê? Ah, mas o Milley tá no isolamento. Não, o Milley tá resolvendo os problemas da Argentina. Ele não tem tempo pra perder com o comunista aqui do Brasil ou da Colômbia ou da Bolívia. Não. o cara tá resolvendo os problemas internos e tá indo atrás dos países que podem ajudar a resolver esse problema sem a visão ideológica. Então, ah, ele tá num isolamento sem precedentes? Será que o Nula rejeitou? Não, não, não vem aqui não, Milley? É isso? Então, assim, sabe, a forma que eles fazem a lavagem da matéria Olha isso. A única viagem na América Latina foi a El Salvador. Na aposta do presidente reeleito de El Salvador, o Nayib Buqueri. Foi quatro vezes nos Estados Unidos e outro punhado de vezes a Europa. Ok. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vai ficar cheirando o que na América do Sul, aqui na América Latina? Já sei, ele deveria ir pra Cuba, né? passar o dia da democracia lá, igual o Lula, é isso? Ou Venezuela? Né? Ah, já sei, ele deveria receber o Maduro com as de chefe de Estado lá, é isso? Né? Tá, ele não quis participar do Mercosul. E aí? Ah, então ele tá isolado? Não, ele tá optando, tá? Tem que entender o seguinte, qualidade é melhor que quantidade, e eu acho que ele tá indo nos lugares certos, porque assim, os números que ele tá apresentando, se comparar com os números do Lula aqui, é, não estamos com moral pra falar mal dele, não, tá? Matéria da Revista Oeste, mais impostos sobre a cerveja e a carne, pois aí a picanha e cervejinha, hein? Sumiu. O governo também anunciou que vai cortar quase 26 bilhões, especialmente em gastos sociais e previdenciários, e pagar 30 bilhões em emendas parlamentares. Você sabe o que que isso quer dizer, meu amigo? Sabe não? Eu vou te explicar. É o seguinte, eu vou pagar 30 bi pra campanha eleitoral, é, antes das eleições, liberei 30 bilhões, mas eu vou cortar esse dinheiro, certo? A gente corta na carne. Vamos cortar de onde? Do pobre. Desindexação do salário mínimo em relação aos benefícios sociais. A Constituição diz que ninguém poderá receber menos do que um salário mínimo, tá? Só que, só que, acontece que tem uma historinha aí que o Lula quer aprovar agora que chama desindexação, ou seja, aos salários, né, mínimos para benefício e prestação continuada, pessoal do Bolsa, o auxílio aí, não vai ficar vinculado ao salário mínimo mais não. É o que acontece com quem ganha mais de um salário mínimo. Fizeram essa sacanagem com o aposentado lá atrás e agora vão fazer de novo, tá? Como é que funciona para quem ganha mais de um salário mínimo? O salário mínimo sobe com base em um índice. O salário mínimo do BPC ou de quem ganha mais de um salário mínimo sobe com base em outro índice. Resumindo, enquanto eu tenho uma pessoa aqui, né, vamos dizer que o salário seja R$ 1.500, só para você entender. O salário é R$ 1.500, certo? Quem ganha dois salários ganha R$ 3.000. Eu vou reajustar o salário em R$ 100. Então, quem ganha o salário mínimo vai passar a ganhar R$ 1.600. Só que eu vou fazer um reajuste menor para quem ganha os R$ 3.000, dois salários mínimos. E esse reajuste vai ser só de R$ 50 a mais. Resumindo, o cara que ganha um salário ganha agora R$ 1.600. O cara que ganhava dois salários, ele não vai ganhar R$ 3.200. Ele vai ganhar R$ 3.100. Porque eu só aumentei R$ 50 para esse que ganha mais. E vai indo assim até que os dois comparam. Um dia, todo mundo está ganhando um salário só. O que vai acontecer com o BPC é pior. Hoje, o BPC e o aposentado ganham um salário mínimo. Vai reajustar o do BPC. Ou seja, ano que vem, o salário sobe para R$ 1.500. O do BPC de R$ 1.412 vai para R$ 1.430. Um já está ganhando mais que o outro. Ao longo de 10 anos, o cara do BPC está ganhando meio salário mínimo. Mas o dinheiro está bem aplicado. Foi para a emenda à véspera de eleição. Eu acredito que o pobre está bem feliz com isso. Não é? É isso, pessoal. Obrigado por tudo. Obrigado por estar acompanhando a gente aqui. Daqui a pouco a gente volta. Às 9 horas, tem o último editorial do dia para a gente bater um papo sobre tudo que está rolando aí na política brasileira. Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.